Está aqui cantando, muito obrigada, muito obrigada Um obrigado especial, meu prefeito Eu sou por você, não acredito no que vejo na terra Estou aqui, mais uma vez, uma honra Está aqui cantando, muito obrigada, muito obrigada Um obrigado especial, meu prefeito, Carlito Tá fazendo diferente aqui por essa cidade, viu? Eu estico por aí, conversando, olhando Cidade linda, governo tem porra, né? Parabéns, que massa Parabéns pra nós, Bahia Sempre é uma delícia estar aqui cantando pra vocês Eu sou sempre aberta de braços Sou sempre recebida de braços muito abertos Pessoas muito generosas, carinhosas E agora, nada mais justo do que fazer uma homenagem a vocês Esse povo tão lindo, diverso aí Cada um do seu jeito Com a sua crença, com a sua cor, com os seus gostos Né? Eu sou eu, vocês são vocês E vamos valorizar quem somos Os nossos gostos E as nossas coisas, etc e tal Então pra vocês, Bahia Aquela homenagem Eu sou eu, vocês são vocês Que fuma, que fuma, que brinca, que dó Fala, que grita, que borde Fala, que pede, que sofre Sou eu A cidade deima, que corre Que é preto, que é guerreiro, pobre Homem e mulher Pra se dizer, não, meu Deus santo, eu não pareço com você Não acredito no que vejo, meu Deus Meu sangue é forte, de origem nobre Pego branco e já sou eu, sou Eu diz aí que é você Eu diz aí Eu diz aí que é você Eu diz aí Sou eu Sou eu que perde dor E dá forte, mal e menos que sofrer Sou eu Que nasce da vida que corre Que é gueto, que é gueto, que é pobre, homem e mulher Vai se vencer Pego branco e já sou eu, não pareço com você Não acredito no que vejo, meu Deus Meu sangue é forte, de origem nobre Pego branco e já sou eu Eu sou eu Eu sou eu, diz aí Quem é você? Sou eu, diz aí Eu sou eu, diz aí Quem é você? Sou eu, diz aí Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou Lúcio Alves, eu sou eu, eu sou vocês também Segura a Bahia querida, Nordeste Pra vocês, um salve ao Baiana System A Bahia querida, Nordeste Dias construções da minha praia Não consigo respirar As meninas se ensaia Não conseguem respirar Especulação mobiliária E o petróleo em algum bar Subi o prédio, ouço o baia Eu faço vida Essa vida consolida E me dá em sucedida O sol é minha amiga O sol é minha energia Me diga, você me diga O que é pensar na tua vida Me diga, você me diga É, Lúcio Alves Partida de logo Você pra mim é lúcio Partida de logo Partida de logo Tire as construções da minha praia, não consigo respirar As meninas que me ensaia, não conseguem respirar Especulação mobiliária, eu me colo em alto mar Subi o prédio, eu assurvaia Eu faço vida pra essa vida tão sofrida É minha ave sensibilidade Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha espina Vim, me diga, você me diga, o que é que está na tua vida Vim, me diga, você me diga Luz do sol Máquina de loucão Você também alucou Máquina de loucão Vim Vou botar a madura na madeira Vou botar a madura pra bater papá Vou botar a madura na madeira Vou botar a madura pra bater papá Chega pra bater papá Eu vou botar a madura na madeira Você pode botar a madura na madeira Tá rolando, pô, me paro, que ela tava me chamando pra ver se divertir, pra ver se fazer. Eu tô ligado no Brasil, aqui vou pra prazer, eu tô querendo, tu quero andar, vem pra tudo, eu não sei. Eu tô ligado no Brasil, aqui vou pra prazer, eu tô ligado no Brasil, aqui vou pra prazer, eu tô ligado no Brasil. Eu tô ligado no Brasil, aqui vou pra prazer, eu tô ligado no Brasil, aqui vou 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 prazer, eu tô ligado no Brasil Alô, homens, vamos ao fogo da faceta! Mais um ano que é sucesso, enfim! E só me dá pra você ver! E aí, pra ver, você vai e vai lá, é lá, é lá, é lá. E aí, pra ver, você vai e vai lá, é lá, é lá. E aí, pra ver, você vai e vai lá, é lá, é lá. Lançando o fogo, eu fico cheio, isso aí sozinho, Me dá-lhe a todo prazer e isso aí, E você vem, eu cuidando o mundo quer, Mas pera tudo, Se você seria antigo, E fez um capitão, E foi prazer, P, Me guardo, Me guardo, Me guardo, Me guardo, Me guardo, Me guardo, Nós estamos no casamento de caixão, não tem nem tanta caratela Libera ela, sem a mão, tá bom, tá bom Nos nós estamos no casamento de caixão, não tem tanta caratela Libera ela, carrasando, caras no casamento de caixão Regulação que é sucesso! Essa é a vida, que é só o caráter, que é o que eu quero dizer Vamos lá! O que é só o caráter? O que é só o caráter? O que é só o caráter? Obrigado.